Olha só essa cena de encher os olhos. O corpo de bombeiros resgatou um cãozinho de dentro do córrego Figueirinha, na Avenida Veneza, no bairro Granduquesa, em Governador Valadares. Moradores registraram o desespero do bicho para sair logo da água. Usando uma escada, o militar desceu e quem achou que o pé tinha dado trabalho para pegar, não deu não, viu? O tiozinho sentiu segurança no momento e o tiozinho fez pose para foto com o herói dele como forma de agradecimento. Olha aí o cachorrinho feliz que foi resgatado nesse fim de semana aqui em Governador Valadares. Caiu dentro do canal, os bombeiros militares foram acionados e prontamente eles fizeram o resgate desse cachorrinho feliz de dentro do canal aqui em Governador Valadares.